Bom dia galerinha, bom dia! Como tá vocês aí tranquilo? Deixa eu arrumar aqui a minha aí pra tá bem no cantinho Hoje é dia 7 de setembro feriado no Brasil feriado da independência Aqui na Suíça hoje é quarta-feira aqui como a gente tem uma diferença no fuso horário já são 10 e 15 da manhã que eu gravei esse vídeo e quarta-feira temperatura aí de 18 graus com a sensação térmica aí de 22, 23 tá fresquinho hoje assim então a diferença nessa sensação térmica do Brasil por causa do descontinente aí né então a sensação mais que tá mais quente galera queria falar um pouquinho eu tenho postado uns vídeos aí que o pessoal manda pelo WhatsApp e tal vídeo já bem visto aí na internet coloquei alguns vídeos aí esse dia pra questão de conscientização só vê que tem muito vídeo de acidente muita vídeo de coisa acontecendo aí nas estradas brasileiras e isso às vezes por um lado é chocante pra quem não tá convivendo nas estradas mas ao mesmo tempo ele conscientiza muito as pessoas vocês vejam bem por exemplo esse a questão do esse acidente que eu postei ali do acidente lá em Salinas lá pegou fogo montouro de carro gente quem faz aquele trecho quem puxa sabe do que eu tô falando aquele trecho de Montes Claros até Salinas na verdade todo aquele trecho ali desde que você pega ali aquela parte de Corinto Buenópolis tudo que é pista simples ali é muito perigoso é muito perigoso é pista simples e é perigoso mas aquele trecho ali de Montes Claros até Salinas que tem umas retas um subidão não sei como tá agora mas olha quando eu passava ali era péssimo era uma esfregadeira uma buraqueira um festival de imprudência pelo seguinte gente a pista é estreita não tem acostamento é uma pista simples é um trecho que ele tem retas longas só que não permite ultrapassagem por causa do grande fluxo de veículo então o que que acontece você pega um bitrem carregado ali numa subida daquela você com a sua caminhonete super potente atrás cara você vai tentar você vai tentar de qualquer forma passar o caminhão de qualquer forma só que o fluxo é muito alto de veículo tanto vindo que nem subindo principalmente em horários de pico ali de banhã bem cedo mais à tarde então o que que acontece é um trecho muito perigoso muito perigoso o cara tá com um bitrem ou qualquer caminhão que esteja carregado pesado porque são subidas longas e não permite ultrapassagem por causa do do grande fluxo de veículo o cara tá com o caminhão corregado vem um outro um cegonheiro vem um balzeiro vem um granelheiro tá vazio ou tá mais leve cara ele vai de toda forma tentar passar o outro que tá ali devagar e já viu né é onde vai dar a merda meu Deus quanta merda eu vi quantas besteiras eu vi de gente fazendo ultrapassagem ali perigosa naquele trecho ali que liga Montes Claros até Salina aquelas retonas aquele subidão lá olha gente é inacreditável se vocês passassem ali ou vocês ficassem ali por um período filmando ou vendo vocês iam ver cada desgraceira que dali que não e o pessoal que mora na região eles não 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 aguenta ficar atrás de um caminhão na verdade ninguém aguenta mas gente pelo amor de Deus vamos ter um pouco de paciência é a vida que tá em jogo não é uma questão de 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 como que eu posso dizer é competição é uma vida aquele trecho ali é terrível gente o que dá de acidente ali o que dá de arrebentando de carro caminhão ali é um trecho de olha não dá pra explicar gente é muito complicado muito complicado porque é pista estreitinha pista simples e cara acidente em pista simples normalmente sempre quase é fatal porque ou é dar de frente ou vai pro marco não tem pra onde você tirar não tem pra onde você esconder e vão se conscientizar gente pelo amor de Deus mantém o ritmo ali uma hora ultrapassa deixa pra lá deixa pra lá não dá nem pra falar viu porque olha é muito complicado ultrapassa onde dá gente pelo amor de Deus aguenta um pouquinho segura um pouquinho ali eu sei que é agonizante eu já passei por isso já fui assim de ver coisas absurdas tanto passando por mim já também já fiz besteira de às vezes achar que dava de passar e e não dava de praticamente quase é causar acidente só que aquela coisa você errar uma vez você se conscientizar é outra coisa né aí você muda gente vamos cuidar da nossa vida cuidar da nossa família pensa nessas desgraceiras que acontecem nas estradas aí que terrível 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 peço é fácil dar conselho é fácil falar é fácil dizer bobagem quando você está fora da situação mas eu eu vivi dentro disso aí vivi dentro da estrada vivi 25 anos deixei da minha vida aí nesses asfaltos dessas estradas do Brasil tudo tudo que você pensar em ver eu já vi praticamente tudo a gente morre vendo a coisa né mas de tanqueirada na estrada olha e está cada vez pior gente o pessoal não está se respeitando mais parece que está havendo uma grande divisão entre os caminhoneiros o pessoal está se dividindo está se tornando uma guerra nas estradas vamos se unir gente vamos pensar um pouco olha na vida vamos eu sei que não é fácil é muito difícil sempre que você for fazer alguma coisa que você acha que não vai dar certo ou você está nervoso você calma para um pouco num poço toma um café descansa um pouquinho espera o fluxo andar daqui a pouco você vai andar tranquilo eu nunca gostei de andar grudado atrás de caminhão eu nunca gostei de andar caminhando na frente o que que dá quando eu vi que estava muito curado eu parava tomava um café o fluxo andava depois eu continuava isso é insignificante para quem é estradeiro e vive na estrada sabe que isso aí é um tempo muito insignificante talvez não né mas continua na pressa no desespero que te garanto que a sua carreira vai ser muito curta muito curta mesmo tem muitos amigos muito familiares amigos que podem dizer e comprovar que é muito curto eu respeito a velocidade eu respeito as ultrapassagens toma cuidado valeu galera só um bate papo informal aí com vocês tudo de bom bom feriado aí me diga aí se vocês vão emendar tudo esses feriadão aí no Brasil valeu fui fui Obrigado.